Aqui estou mais um dia, sobre o olhar atento dos meus learners. Você não sabe como é caminhar pelos Estados Unidos sem o inglês falar? Ainda bem, toma uma bombeta pra trás assim, ó. Aqui é gíria. Hoje você vai conhecer gírias em inglês. What's up, learners? Aqui é o Júlio Silveira, seu professor de inglês online. Não, eu não sou o Lucas Neto. Esse aqui é o canal Júlio Silveira, o canal de dicas de inglês com entretenimento deste Brasil. Estamos inglesando o Brasil, learners. Hashtag aí, flash. Põe hashtag aí, inglesando o Brasil. Hoje nós vamos falar sobre sete gírias em inglês. Fica ligado aí, porque hoje é nóis, mano. Estou todo aqui caracterizado de uma mistura de mano brau com dançarino de quadrilha, né, da festa gíria. É o máximo que eu conseguir pra parecer um mano, tá ligado? E claro que as gírias existem aí aos montes, né, dependendo do país que você for, as gírias que são os inglês americanos, são diferentes do britânico e assim vai, né, depende muito. E existem várias, portanto no vídeo quem encheu saca nos comentários, que em tal país eles falam assim, em tal país falam assado. Eu vou falar o que eu sei aqui pro inglês americano. Alright? Ah, e gírias em inglês se diz slang, certo? Slang. Anotou? Agora vamos para as gírias. Primeira, squad. Squad. Squad é tipo minha turma, minha gang. For example, anotei um exemplo aqui, ó. I won't go there without my squad. Eu não vou lá sem a minha gang, sem o meu time, sem os meus chegados. É muito usado em jogos, né, Flash? Você que joga bastante, né? Squad são seus teammates. Teammates. Teammates são os seus colegas de time. Olha, sua gangue. Seus... Seus chegados. Já vai, Bolts? Tô falando aí. Quer outra? Life. Life significa vida, certo? Mas você pode usar a palavra life pra uma gíria também. Por exemplo, chocolate is life. Chocolate é vida. Ou seja, tudo de bom. Da hora. É... É tudo de bom. O que a gente fala no português com relação a isso? É vida, né? Chocolate is life. Isso é vida, mano. Olha, isso aqui é... É brilhagem total. Anota aí. Life é igual brilhagem total. Vamos agora pra terceira slang. Chick. Essa é pras meninas, hein? Chick. Significa gata, né? A menina bonita, né? Uma... Uma gatinha. Você fala isso hoje? Gatinha? Fala. Fala. Um exemplo. For example. Thirteen years ago, I met a beautiful chick. Três anos atrás, eu conheci uma garota muito bonita. Her name is Aline. Ó. Essa noite eu não vou dormir no sofá. Já fiz o merchan. Tá tudo bem. For. Dude. Dude. Se chick é para as meninas, dude é para os meninos. Então, dude é tipo... O carinha, o brother, o chegado, alguma coisa do tipo. For example. Hey, dude. What's up? E aí, cara? Tá tudo bem? E aí, cara? Beleza? Dude. Hey, dude. What's up, dude? Hey, dude. Pair daquele dude ali, ó. Hey, dude. Number five. Fake. Fake significa falso. E falso é algo que não é verdadeiro. Certo? Ah, lá. I don't believe a word he says. He's fake. Então, eu não acredito em nenhuma palavra do que ele diz. Ele é falso. Você pode usar a palavra... A pessoa é falso? He's fake. Ah, esse computador é falso? Fake. Então, é uma palavra que literalmente pode ser usada como gíria e o significado é justamente o seu significado mesmo. Number six. It costs an arm and a leg. It costs an arm and a leg. Ou seja, custa um braço, arm e leg. Perna. Custa um braço e uma perna. Como assim? Em português, é como se fosse aquela facada, né? Custa os olhos da cara. Cabe demais. So, Kinder Ovo costs an arm and a leg. O Kinder Ovo custa uma facada. Os olhos da cara. Porque hoje em dia, você vai achar o Kinder Ovo por quanto? 10 reais? E eles vendem a parcela no cartão de crédito, né? Em 10 vezes sem juros. Então, Kinder Ovo costs an arm and a leg. Right? Porque o parâmetro de comparação sempre será as esfirras de onde? De onde? Do Rabibs. Rabibs. Paga nós aí. Number seven. So hit the nail on the head. Ou seja, acertar na mosca. Aí, ó. No alvo. Em cheio. She hit the nail on the head when she bought this house. She hit the nail on the head when she bought this house. Ou seja, ela acertou em cheio na mosca quando ela comprou essa casa. Né, Aline? Qual dessas gírias que você mais gostou? Qual dessas que você já vai usar agora mesmo com seu amigo lá no WhatsApp e tal e tudo mais? Comenta aqui. Deixa nos comentários. E solta uma frase aí com uma gíria também, com uma slang, pra todo mundo aprender, se divertir. E pode se zoar nos comentários, mas com sabedoria e com inteligência. Ok, learners? Nada de coisa ruim aí não. Like nesse vídeo pra ficar feliz. Inscreva-se neste canal. Ative o belzinho. Tá aqui? Tá aqui? Tá todo lugar. Tá cheio de belzinho aqui. Acione o belzinho e ele vai te avisar quando uma nova aula estiver no ar. Também não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Júnior Silveira. Estou lá dando mais dicas de inglês. Então me acompanhe por lá. That's it for today, learners. Thank you so much for watching. E lembrem-se todos vocês. See you around. Chegou, tudo bem? Vou cuidar pra não ser um cair. O Júnior tá fazendo um vídeo tentando ser malandrão tem pouca semana. É, porque eu tô falando de gíria. E eu falei que ele tá parecendo um pico. Eu tô parecendo ser um maluco. Rá! Yeah! Tá gravando isso? Rá! Rá!